E aí galera, beleza? Mais vídeo pra vocês, estou aqui no Ninja Legend, né? Pra quem não viu, cara, eu não trouxe atualização dele, o que veio de novo e tudo mais E nem tô sabendo direito mais ou menos, mas só sei que chegou o novo ranking de patch, basicamente, né? Você pode levar esse patch até um nível maior aí, sei lá o que, X-Genesis, alguma coisa assim Não lembro direito aí, mas vou ver aqui com esse patch aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidão, ó Tenho esse patch aqui, que é só pra, ó, Gênesis mesmo, ó, X-Genesis, tá vendo aí? Preciso de 5 desses aqui pra fazer isso Gente, eu tenho outros patch elementais, eu tenho esse aqui, só que esse aqui ele consegue fazer esse X-Genesis aí Esse aqui não consegue, gente, porque ele, basicamente, a classe dele é, vamos dizer assim, é inferior ao que precisa, vamos dizer assim, entendeu? Ou seja, esse patch, ele tem um tempo, já que eu tenho ele, gente, foi um dos patch que eu mais clonei na minha vida E eu tenho algo a dizer pra vocês também, ah, falarem a respeito de clonagem, gente É, eu ia clonar, né, patch comecei pra vocês, mas não deu muito certo, tipo, clonar na torre ali, né? Não era nem clonar normalmente, como vocês sabem aí Que ali não existe limitações aí de graça, então Eu, no caso ainda, clonaria tranquilo, cara E também, gente, agora nós somos muito mais fracos, né? Porque o criador realmente tirou os 100 vezes mais, que era, 30 vezes mais de um e 20, sei lá, do outro Então ficamos muito fracos aí, ó, ele nem deixou 10 vezes, nem 20 vezes, cara Que vacilo, cara, ele tirou os 100 vezes mais, como se fosse doer mesmo Aí é de matar, mano Mas olha só, eu não posso clonar esse patch aqui, ó É o único que eu tenho aqui, ó, não, ele tem, na verdade, só 4 desse aqui, né? Será que ele realmente consegue isso? Acho que consegue pular pra outro aqui, ó Não entendo o que que é isso aqui, mas eu acho que dá pra clonar ele 46 trilhões aí, né, ó Só que eu não tenho tudo isso agora, cara O ruim é isso, né? Mas, ó, realmente é isso, cara, olha isso Realmente, eu acho que custa clonar ele ainda E, galera, eu tenho algo pra contar pra vocês, cara, que me deixou muito assustado Não precisa se preocupar Olha só, gente Não se preocupe com isso, tá bom? De forma nenhuma você puder se preocupar com isso Porque se acontecer alguma coisa, aconteceria comigo num caso Esse negócio de clonar patch, gente, foi algo que eu fiz, que eu alertei a todos Que poderia realmente acontecer alguma coisa no futuro Que o criador poderia, sei lá, excluir seus pets ou alguma coisa assim Mas banir ele não iria banir, né? Tem muita gente que usa hack nem banir Não tem proteção alguma nesse negócio contra hack Então já imagina como que é Então, gente, eu basicamente perdi alguns pets Sim, eu perdi alguns pets Eu acabei ficando com um pouco a mais desse pet aqui, gente Acabei pegando mais, ele tava nível 1 ou por aí E eu não tenho mais, por exemplo, né, gente? Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó Eles sumiram E, galera, não foi de forma natural Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu Eu não sei se foi bug do jogo O que aconteceu que foi Que quebrou aí Que fez com que ele Tirasse todo mundo Ou se foi só apenas eu Mas basicamente, gente Eu fui quicado do jogo Apareceu aquela mensagem Sabe quando você faz algum, sei lá Ou você faz alguma coisa Ou ele atualiza Mas não era atualizado, não Foi quicado mesmo Essa mensagem aparece pra quem é banido Pra quem leva ban permanente Quando ele tá no jogo Sempre aparece essa mesma mensagem Pra mim, apareceu essa mensagem Eu saí do jogo Caiu, entendeu? Então eu não conseguia mais entrar Não, eu conseguia entrar Eu conseguia Mas, tipo assim Eu não conseguia continuar no jogo Aí o que aconteceu foi o seguinte Eu peguei e saí do jogo, né Fechei o jogo E entrei de novo Achando que poderia melhorar Alguma coisa assim E realmente Eu consegui entrar Só que aí eu fui ver meus pets A quantidade tinha diminuído muito E a quantidade, gente Já havia diminuído bastante aí A ponto de eu perceber, né Que normalmente eu não percebia Tanto em pet que eu tenho Mas como eu já tenho escolhido Muitos pets, gente Tem pets aqui que eu clonei Que é muitos pets Que eu clonado meu Que tinha uma quantidade Daora já Tinha uma quantidade Que eu poderia fazer Sei lá Um upgrade Uma coisa assim E ele sumiu Não sei se foi um bug Depois de eu ter feito Algum tipo de clonagem Ou se realmente isso aconteceu Se foi ele que tirou mesmo Entendeu? Sei lá Fui quicado Pra tentar colonar pet Pode ser que tenha sido isso também Não sei Eu acho Foi pra isso que ele trouxe O altar ali, né Mas acredito que muita gente Pode ter não acontecido isso Muita gente pode ter acontecido isso Mas não se preocupe Eu não fui banido de verdade Só foi daquele servidor mesmo Eu fui banido do servidor Entendeu? Mas daí Entrei de novo no jogo E deu tudo certo Tá bom? Não foi nada demais Então tá tudo ótimo aí pra nós, gente Então vamos continuar, né, cara Normalmente aí Como se nada tivesse acontecido Assim dessa forma não Mas eu já falo pra vocês Alertem-se, tá bom? Clonar no altar ali É só apagar um pouquinho de x Já era, tá top Mas tem que ter x Muito, tipo Muito, muito mesmo x Então você já sabe como que é Eu vou até mostrar pra vocês Quando eu consigo pegar, cara Deixa eu ir num boss mais forte ali Gente, eu preciso de sei lá Quantos trilhões Mas quase 100 trilhões aí Pra tá clonando pet elemental Ou seja, eu vou precisar juntar Alguns trilhões aí depois O boss, gente Eu consigo pegar alguma coisa Realmente consigo Pegar bastante nele Deixa eu ficar jogando shuriken Mesmo aqui, ó Só que assim vai tranquilo, ó Já arranca bastante dano nele Vocês podem ver aí, né O pet mesmo ajuda pra caramba O pet dá uma ajuda incrível Acho que com a espada, gente Arranca bem mais dano Que é mais rápido Que a shuriken sem erro, né Eu não tenho um dano a mais A mais pra usar também Também é muito caro Pra tá usando Né, mas é algo normal, cara Fazer o que? Faz parte, né Bora lá Vamos passar pra Dudu De novo aqui Que eu vou ganhar dessa vez Tem um cara que tá mais forte que eu Será que tá no rank Mais avançado que eu Será ou não? Eu vou passar dele Não quero nem saber, gente Vou passar dele sim, ó Vou matar esse aqui primeiro Nossa, ele Matei É, peguei coisa do bem Não era pra ter pego ali, ó Vou pegar o número 2 aqui E vou quebrar esse cara aí Que veio pra cá, ó Ele tá vindo pra cá Morre! Matei, matei Ganhei 200 gemas com isso É, ganhei 200 gemas com isso Realmente ele morreu Agora eu vou ter que matar Esse aqui, ó Cadê ele? Ele conseguiu me matar A cerada outra vez? Não lembro Ué Tá longe ou tá perto? Com essa espada aí O cara é invisível Por que fica invisível, safado? Vai, bota a cara Ganhei, ganhei, ganhei Ufa! 3 kills, cara Achei que ia me perder pra alguém aí Mas não perdi não, gente Voltei pro mesmo lugar do boss aqui, né, gente? Eu acho que esse bug ainda tá funcionando Espero eu que esteja funcionando O bug de poder... Sem precisar desbloquear todas as ilhas de novo Né? Que você volta pra ele onde você tava Então é um bug muito bom Que ele realmente não pode tirar isso, cara Se ele tirar, eu vou ficar muito puto Então tá tranquilo por enquanto, ó 4 kills straight Será que eu morri pra alguém mesmo, cara? Eu tô duvidando disso, hein, gente? Acho que eu morri pra alguém E bom O baú, gente Eu acho assim Que o baú que ele trouxe também Que ajuda com o karma Foi muito bom Que é menos karma E mais karma que ganha E também esse local aqui Treinamento Meu Deus, cara Dá ajuda demais Nossa Eu desbloqueei ela aí também, né, ó A cada 3 segundos Eu ganho muito chi, né? Deixa eu ver quanto chi eu ganho É, eu acho que bugou o chi Que eu não tô vendo ganhando nada Aí, ó Ganhei agora 300 milhões aí 369 milhões Quase 1 milhão Não é muita coisa, cara Que, meu Deus Vai ser bem difícil Vou ter que começar a comprar Os... É... Os cristal de novo Pra ver se eu clono mais pet E faço uns pet melhor Que meus pets são um cocôzinho, gente Falar a verdade pra vocês Nem comprei o pack também, ó O pack tá aí, ó O pack quase 2 mil Robux aí, ó Aí não, pô Não quero só isso não Vou ficar mais forte aqui, ó Vamos treinar aqui Que agora não quero deixar Ninguém passar de mim, mas não Pode tirar o cavalinho da chuva Que ninguém vai passar de mim, mas não Ali, viu Deixa eu ver qual é a minha próxima É, alguém vai passar de mim Que eu vou ter que teleportar, eu acho É, galera Meu próximo rank tá até bem caro, cara 104 milhões aí, ó Esses 100 vezes mais Era pra ajudar Pra mim conseguir fazer upgrade Mas eu acabei desistindo, gente Eu não continuei, não É, pegando É, rank aí, né Tava ocupado em outros jogos aí Eu focando em outro jogo aí Trazendo pra vocês, entendeu Então foi bem complicado, cara Mas fazer o que, né Vou ter que conseguir pegar depois isso aí Vai ser bem difícil Mas pra isso eu acho Eu tenho pegado novos pets aí Que tem agora Né, não sei a mencidão deles Quanto forte eles são Esse aqui é pra pegar 10k, né, gente Ó, de cristal Posso pegar, sei lá Uns 70 pets desse aqui Pra fazer o teste, ó Primeiro pet Deixa eu ver se eu pego O primeiro pet desse aqui Pra fazer uma comparação Pra saber qual que é o melhor, né, ó Eu peguei o infinite Deixa eu ver aqui Esse é o segundo pet Então deixa eu tentar pegar mais um aqui Pra ver o que acontece, né, ó Peguei o... Eu acho que é o primeiro Não, é o terceiro pet Deixa eu tentar pegar o terceiro pet É o segundo pet desse aqui Pra fazer o teste Esse pet é infinite É o segundo pet aí, né, gente Ó, vamos fazer o teste agora Beleza Bora lá, ó Primeiramente Esse aqui é o segundo pet do outro De 425 e 500 moedas, né De 100 vezes mais ninjutsu Cês tão vendo aí, ó Esse aqui ele dá É, mais É, mais ninjutsu E 5 só apenas De ninjutsu Só mais Esse aqui dá, ó Não, esse aqui perde muito, gente, ó Agora... Não, não, não Agora que eu percebi Esse aqui é muito mais fraco Muito, tipo Muito mais fraco, cara 30% Esse aqui também 33% Consegui pegar É muito mais fraco Preciso comprar Esse aqui de bilhões Aqui, né, gente Acho que esse aqui vai ser melhor Pra gente estar comprando aí De... É... De diamante ali Vai ser mais complicado Vai tentar pegar um pet top aí, ó Que foi isso ali? Que pet bugado é aquele ali, cara Que eu vi? Credo, mano Mas tá bom, né Ô, louco O que que é isso? Ah, tá Eu acho que era o melhor Mas parece o mais bonito Pra ser o melhor, cara Eles sempre colocam os mais feios Pra ser bonito Aí, ó Tá vendo, ó Aí esse aqui já foi 4% Já mudou muita coisa Quer ver ele dar mil sem nada Quer ver, ó Quase isso, né, cara Posso assim dizer Esse aqui dá 500 e pouco aí, ó Bastante forte também Tem muito espaço Então eu vou ter que fazer o possível Pegar os melhores pets desse aqui Vou pegar os melhores pets Vocês vão ver o estrago, gente Como eu vou ficar forte, ó Já tenho bastante desse aqui Vamos lá de novo Fora que eu posso clonar vários, né Já vi já que eu posso fazer Clonar alguns Tipo assim Até o momento que eu precisar É mais de X Então eu posso clonar bastante Cadê? Ah, tá Vem mais Deixa eu ver aqui, ó Primeiro pet de novo, cara Só vem pet ruim pra mim Tô meio azarado pra isso, cara Vamos ver se eu pego Pelo menos o último aí Vamos ver Vem o último, vem o último Vai no favor, filho Vai vir o último Quer ver, ó É Deu ruim O outro tem um toquinho na cabeça Ele é 1% Consegui pegar, cara 1% apenas só Não é tão difícil assim É possível pegar É sim, mas, né Eu vou deixar sem olhar Se eu ficar clicando aqui O tempo todo aqui Eu não vou conseguir Dá muito Dor de cabeça Por assim dizer, né Ficar só olhando o pet Esperando ele chegar Esperando, esperando, esperando O pet não vem É tipo isso Mas, então, não é Deixa só esse vídeo aí Se tem gostado Beleza Acho que até o final, cara Lembre-se, né Que eu agradeço muito A vocês aí Por estar apoiando Bastante esse canal aqui Em 2020 Então, nós estamos juntos Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau